A Polícia Civil divulgou as imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que um homem foi atropelado por um carro na última quarta-feira na BR-369 aqui em Londrina. Edson Neves tem todos os detalhes. Exatamente, Cid. E essa imagem da câmera de segurança é que deve pautar também quando a Delegacia de Trânsito da Polícia Civil abrir o inquérito. Por que isso ainda não aconteceu, Cid? Porque eles ainda não receberam aquele boletim de acidente de trânsito unificado. O popular bateu, porque tem um período de até 10 dias para esse recebimento. O acidente foi na noite da última quarta-feira. Então, aberto o inquérito, com certeza essa imagem deverá ser levada em consideração nas investigações. E o Cid, vale lembrar ali que o homem de 51 anos havia terminado de fazer compras. Ali naquele local não tem nenhuma faixa de pedestre, não tem passarela. E a gente percebe também o fluxo intenso de veículos nos dois sentidos. Seja na BR-369 sentido Cambé-Rolândia ou então sentido Ibiporã. Infelizmente, essa tragédia que vitimou então esse homem de 51 anos. recebendo o BATEU, boletim de ocorrência de trânsito, aí a Delegacia de Trânsito fará a abertura do inquérito. Cid.